Olá, você gostaria de saber quais são os três pilares que podem alavancar a sua liderança e potencializar a sua equipe? Nossa, Júnior, o que é isso? É isso aí. Eu quero trazer nesses próximos vídeos quais são os três pilares que podem alavancar a sua carreira e potencializar a sua gestão de líder e deixar a sua equipe muito mais produtiva e deixar ela em high performance. Você quer saber quais são esses três pilares? Eu sou Júnior Souza, sou coach de liderança. E o primeiro desses pilares é o pilar da fisiologia. Imagina se eu estivesse aqui falando com você igual eu comecei esse vídeo. Ombro caído, cara desanimada. Imagina mais, quando eu falo de fisiologia, eu não estou falando só da fisiologia interna, de corrente sanguínea, de produção de hormônios, serotonina, endorfina, dopamina, nada disso. Eu estou falando simplesmente da sua fisiologia, da sua postura. Como é que você faz quando você vai falar com o seu liderado? Imagine o seguinte contexto. Você tendo que delegar e auditar para a sua equipe. ou até mesmo dando um feedback e aí você chega com uma postura caída. Oi, tudo bem pessoal? Eu sei que ninguém queria estar aqui nessa reunião, nem eu. Insano isso. E isso é muito comum. Eu não sei se você já ouviu pessoas, líderes, começando reuniões, planejamentos com esse tipo de frase. O pilar da fisiologia, ele traz para você, além dessa, mostrar essa confiança para o seu liderado, para a sua equipe, que isso é fundamental, traz confiança. Você vai conseguir falar com mais clareza e principalmente a sua equipe vai entender que vale a pena confiar em você. E de que o que você está falando faz muito sentido e vai fazer ela performar melhor. E mais, diante de uma situação de conflito, ela tem a certeza que você tem a garra, tem a força, tem toda a fisiologia de sustentabilidade e que não vai deixar a peteca cair, cara. Que você vai segurar a bronca da sua equipe. Eu não sei se isso faz sentido para você, para mim faz muito sentido. O poder da fisiologia e qual é a distância, qual é o comprimento de uma fisiologia poderosa para uma fisiologia desanimadora. São dois milímetros. Dois milímetros que você estufa o seu externo, levanta o seu tronco, abre o seu ombro. Dois milímetros apenas, que pode te levar de um líder de super confiança a um líder fracassado. Gostou desse vídeo? Então eu vou pedir para você se inscreva aqui no nosso canal, para você receber em primeira mão o conteúdo. Eu estou aqui super empenhado com você para trazer um conteúdo que vai agregar na sua vida. Nos próximos vídeos eu vou falar para você do segundo pilar, que é o pilar do poder do foco. Se você conhece pessoas que gostariam de ouvir isso aqui embaixo, deixe seu comentário. Coloque o nome das pessoas que gostariam de ouvir isso. E se você deixar seu comentário aqui, eu mesmo estou me comprometendo em responder cada um desses comentários. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Deixa seu jóia aqui também, hein?